Muito bem meus amigos, este aparelho vai para o Jefferson Que é da cidade de Foz do Iguaçu Ele está levando um produto descrito como Termômetro Laser Digital Infravermelho Temperatura menos 50 mais 380 Ou seja, é um aparelho, um termômetro que é capaz de medir temperaturas abaixo de zero Até 50 graus negativos e subindo até 380 graus positivos A vantagem deste aparelho é que você não precisa tocar, encostar no objeto cuja temperatura pretende verificar Ele faz a medição à distância Você aperta o gatilho, vai colocar as pilhas Você já leva a pilha, já ganha um par de pilhas de brinde Aperta o gatilho Ele emite um feixe de luz, um raio laser infravermelho Que apontado para o objeto vai te fazer a leitura da temperatura aqui neste painelzinho digital Produto novo, tudo exatamente conforme anunciado E vai com esta nossa etiqueta, o Jefferson Essa etiqueta, por favor, não rabisque, não molhe, não destrua, não retire, não arranque, não rasgue, não rasgue, não rasgue, não rasgue, não rasgue, não destrua Essa etiqueta deve permanecer no aparelho por questão de identificação do termômetro e segurança e garantia Aí, por favor, não retire, não arranque, não rasgue, não rasgue, não rasgue, não rasgue, não destrua A etiqueta de identificação para segurança e garantia Está aqui o aparelho Você só precisa abrir o compartimento e colocar as pilhas para fazer ele funcionar Aqui está a embalagem original Esse é o manualzinho do aparelho Aqui a cartela apresenta as diversas funções Essa é a embalagem original dele, vamos empacotar Mandar pelo correio para o Jefferson de Foz do Iguaçu Quem comprou gostou, o pessoal está apreciando bastante esse aparelho A gente tem vendido aí, todo mundo gostou Esse é o termômetro laser digital infravermelho Que mede temperaturas de 50 graus negativos até 380 graus positivos Valeu! TEDx Comercial, um grande abraço!